Eu nunca tinha visto não por aqui, eu só via para o lado do Mato Grosso, assim, em televisão, né? Em visão, Tâncio. Nós vamos ouvir o Chico. É, ela pensa, é. É, o Chico de Apoio. É, ah, ah. Aí o certo era o Ibama pegar os bombeiros e levar ela para outro lugar. Olha ela aí, olha ela fora da Mato Grosso. É que é uma tela aí. É grande ela. É subida. Olha lá, é que ela é subida. Olha lá, é que ela é subida.